Mais de 3 mil trabalhos aprovados, quase 2.500 inscritos e cerca de 258 rodas de conversa. A UFSM foi escolhida para sediar, entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, a 16ª edição do Congresso Internacional da Rede Unida, que este ano aborda liberdade e democracia como elementos fundamentais e éticos da educação e do SUS. Aqui no hall do prédio CCSH, você vê que foram montados estandes de diferentes entidades como EBSER, ISEP e um da própria UFSM. Até o dia 3 de agosto, que é o último dia do evento, eles promovem debates, discussões, diálogos, mesas que envolvem educação, mas principalmente saúde. A programação é extensa e ainda conta com mesas temáticas, lançamentos, exposições e mostras, além de intervenções e fóruns culturais. A ideia é que a gente possa discutir a saúde no seu sentido mais amplo, que não é uma coisa que depende só de medicamentos, vamos dizer assim, a saúde não é só ausência de doença, ela precisa, as pessoas, tem isso lá na 8080, a nossa lei orgânica do SUS, ela depende de ter terra, de ter comida, de ter trabalho, de ter lazer. Para além da internacionalização, as relações locais também encontram espaço no debate, com um olhar especial para a ancestralidade. As mil e uma saúdes dos territórios, nesta 16ª edição, além dos estandes, a economia solidária e também a sabedoria da medicina dos povos originários se faz presente, através da cultura e principalmente da arte. Você vê que são produtos coloridos e feitos totalmente por eles. A gente participando da reunião e expondo nossas ideias, nossos pontos de vista, também compartilhando nossas ideias sobre a educação, sobre a saúde. Aí, assim, o povo caingangue sempre está reivindicando, cobrando as universidades para que a gente possa ter acesso nas universidades. E esse encontro, para nós, é bem importante para a gente expressar as nossas ideias, nossos pontos de vista sobre a educação, sobre o curso superior que a gente queremos. Essa é a primeira vez que o Ariel, da etnia Mbiá Guarani, participa de um evento assim. Cada peça por aqui tem um significado único. Toda a nossa arte representa o nosso povo, né, que é Mbiá Guarani, através da arte que representa a fauna e a flora. Também o grafismo na cestaria, né, isso tudo representa a nossa história. Ancestralidade e economia solidária em um único lugar. A Benilda e a Josiele são sócias e lançaram um projeto muito especial. E hoje a gente está lançando a Luz da Alma. É um grupo de amigos, né, onde a gente vai fazer parcerias com outras empresas que trabalham com produtos fitoterápicos, trazendo dentro de Santa Maria uma loja que possa agregar. Onde as pessoas não tenham onde expor, a gente vai beneficiar essas pessoas. Deixar nessa loja, onde a gente vai botar nos sites, vai fazer a divulgação, né, e é onde a gente também faz, fora de Santa Maria, as feiras, onde a gente possa levar esses produtos. Eu trabalho com almofadas terapêuticas, que são feitas de grão e ervas. Então você pode utilizar ela em qualquer dor que você tiver, tanto fria como gelada. Substitui a bolsa de água quente, aquela plástica. E faz benefício para tudo, para cólica de bebê, para tosse, ansiedade. Cada uma erva tem uma finalidade. A programação do Congresso continua até este sábado, dia 3 de agosto.